O técnico Marcelo Oliveira, além de efetivo, joga bonito, buscando sempre o gol. E quem procura, acha. Elas do Oliveira do Coxa! Prequisa de vez na fatura, aqui no alto da glória, mas... Aí o Curitiba começou. Dali pro Bracinha, na grande área, pode tentar até bater pro gol, não vai Bracinha, bateu, teve o desinho, o Marcel tocou! A bola do Mestre, se não vai centro! Gol! GOOOOOOOL! Everton, Ribeiro, empata o jogo pro Curitiba! A marcação pra cima dele, partiu, ajeitou pra perna direita, bateu pro gol, espalma o gol dele, soltou o gol aberto, pro gol! GOOOOOOOL! Everton Ribeiro, liga por essa bola, fez um passe pro meio na tabela, recebeu de volta, tem a chance da perna esquerda! GOOOOOOOL! 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 Despacha lá pelo alto, Marcel tentou primeira vez de cabeça, voltou pra Everton Ribeiro, Consol! GOOOOOOOL! Everton Ribeiro, de primeira, do jeito que veio, ele mandou, empatou o jogo! GOOOOOOOL! Entrou na frente, entrou na grande área, o ataque é perigo, João Alberto com pouco ângulo, tocou para trás, olha o gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Curitiba! Everton Ribeiro vai! Pede o Everton, ganha bem, passa bem pela marcação, vai tentar chegar na grande área, lá vai o Everton Ribeiro, bateu para o gol! GOOOOOOOL! Do Curitiba, Everton Ribeiro na jogada! E o próprio Everton Ribeiro vai para a cobrança, ele sofreu o pênalti e ele vai para a cobrança, o camisa desce, Everton Ribeiro bateu! GOOOOOOOL! 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 E o Luiz Fabiano! Ó, fala a verdade Luciano, por enquanto é uma dessas duplas né? GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Gool! Everton Ribeiro, do Curitiba! O jogo faz 2x1, o Curitiba vai para a pressão, escudeiro ajeitando, olha a sobra de bola! Gool! Everton Ribeiro, para o Curitiba! Rabinho cruzou, Everton Ribeiro dominou, triplou para dentro, para fora, chutou a gol! Gool! O Alfredo responde, esse é Robinho, para o David, faz o lançamento, beleza de bola, olha o chute cruzado! Gool! É do Curitiba! Everton Ribeiro! O que pode levar o primeiro gol, com quase 15 minutos. Everton Ribeiro partiu, pé esquerdo na bola, Rogério no gol! Gool! Everton Ribeiro, do Curitiba! O lançamento para o Rafinha, condição legal, cara a cara, olha o gol, David Cavalieri, olha a sobra! Gool! Gool! É do Curitiba! É Everton Ribeiro! Rio, ao lado da área, o cruzamento, a chance! Gool! O do Curitiba! É Everton Ribeiro! Na frente da Gabi chegou a rir agora, olha a bola para a Grazera, o doce de cabeça! Gool! Everton Ribeiro! E vem, olha o Rui Dias, olha o chute para o gol, olha a sobra, e olha o gol! Gool! Do Coxa!